Por volta das 6h40, 6h40, recebemos a informação que dois indivíduos estariam praticando um assalto na residência do proprietário do mercado Batuta. De imediato e de posse das informações, deslocamos o sentido ao mercado, onde os autores presentes aqui evadiram, pulando o muro das residências e correndo pelo sentido praça. E depois sentido o terreno lá saído pra Santa Rita, onde que foram presos. Um é conhecido aqui da cidade de Andradas, o outro é do estado de São Paulo, parece que é de Sorocaba. No momento lá, um dos autores foi baleado na perna direita, na altura do joelho. Foi encontrado lá um quantinho de dinheiro, a arma que estava sendo utilizada pelos autores foi apreendida, né? Vão ser apresentadas na delegacia, como diz, para as demais providências.